E conversando com o reitor, o novo reitor da Universidade Regional do Cariri, Carlos Kleber Carlos, como é que o senhor vê, como é que o senhor assume a Universidade Regional do Cariri Uma universidade tão importante do estado do Ceará O que é que o senhor já pensa de novo o senhor assumindo neste momento? Nós estamos assumindo a reitoria da universidade nesta data Nós vimos da administração do ciclo que se encerrou na última sexta-feira 30 Em que eu sou, era o vice-reitor do professor Francisco Lima Júnior Nós já vemos então nesse processo, em ações, em projetos que estão em andamento Que terão curso na nova gestão, serão consolidados Mas também, sobretudo, nós temos agora novos projetos que serão implementados para a nossa universidade Claro, com a consolidação dos que estão em implementação Novos cursos de graduação, novos cursos de mestrado Equipar os nossos laboratórios didáticos e de pesquisa Ampliar a política de assistência estudantil Estamos já ampliando com uma continuidade desse atual gestão O restaurante universitário para as localidades que ainda não existiam Então esses são os desafios que nós temos A universidade é dinâmica, ela cresce Quanta vez mais ela cresce, mais novas demandas surgem E desta forma, nós estamos escutando a comunidade Partilhando agora desse novo ciclo Buscando então fazer com que a nossa universidade se consolide E cresça cada vez mais nas suas localidades Também se expandindo, como nós iremos para Mauriti Aí no curso bem breve, com o curso de engenharia agronômica e ambiental E assim está cada vez mais promovendo aquilo que é a missão da universidade Que é formar bons profissionais e o desenvolvimento para toda a nossa região A gente vê que um dos projetos do próprio governador humano e da UVA É a expansão para todo o Cariri Já em outras, está em Santana do Cariri, etc Para os outros municípios do Cariri Como é que está esse planejamento para a expansão da universidade Para que os estudantes não precisem mais se deslocar, por exemplo De Campos Salles ao Crato, a Juazeiro Como é que está esse projeto? Bom, Mauriti já é essa expansão Nós já vamos, nós criamos o curso O curso se instalará aí no próximo ano Nós vamos construir o campus de Mauriti Recentemente, aí está iniciando a construção do nosso campus de Campos Salles Que nós estamos lá com três cursos de graduação E não temos o nosso campus Agora foi autorizada a construção do campus Para Mauriti, com o curso de engenharia agronômica e ambiental Em um futuro, nós teremos a expansão Isso é óbvio, que com o tempo vai surgindo novas demandas E o estudo, ele é feito, né, a partir de demandas que existem E de programa de expansão do governo do estado É que se pensa em novos campos, né Neste momento, estamos consolidando o que nós temos Que é o caso de Campos Salles E iremos construir um novo campus em Barbália Também está, né, próximo de ter o início de construção E também o de Mauriti Essa é a expansão que nós temos aí por este momento Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias